Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Que Las Vegas é um mundo à parte, com muitas características, digamos, peculiares, todo mundo já sabe, mas até recentemente ninguém imaginaria, que a cidade tinha como habitantes pombos cubôs. Agora não só imaginam como os conhecem. No último dia 5 de dezembro, Bob e Lee se deparou com uma cena curiosa, enquanto passava pelas ruas de Las Vegas, uma dupla de pombos, estava bicando o chão perto de uma lixeira. Até aí, tudo normal. Acontece que os pássaros estavam usando pequenos chapéus de cubói, um cinza e outro vermelho. Pombo cubôi tem chamado, a atenção em Las Vegas, fonte. Reprodução barra YouTube, a reação imediata foi sacar o telefone, e filmar a cena inusitada. Após publicar o vídeo no Facebook, os pombos ficaram famosos, e as imagens se espalharam pela internet. No dia seguinte, além de todo mundo estar falando dos pombos cubôis, o telefone de Lee, recebia diversas ligações de agências querendo licenciar o vídeo. Em pouco tempo, agências de notícias e veículos jornalísticos, estavam reproduzindo a história dos pombos com chapéu de cubôi vistos em Las Vegas. Apesar de a história ter viralizado, os motivos pelos quais, as aves estavam com um acessório ainda é desconhecida. Embora naqueles dias estivesse acontecendo na cidade, as finais nacionais de rodeio de Urangler, a associação profissional de cubôis de rodeio, responsável pela organização do evento, negou que a dupla fosse uma jogada de marketing. Por isso, o mistério continua. O mistério dividiu opiniões nas redes sociais. De um lado, diversos comentários achando a cena engraçada, e até fofa. De outro, o questionamento e preocupação com o bem-estar dos pombos. No começo eu achei fofo, mas depois me perguntei. Como eles colocaram esses chapéus lá? Foram colados? O que isso significa para eles? Pode impedir de voar, ou atrair predadores? Questionou Maria Ilman, cofundadora do Lofti Ops, que trabalha no resgate local de pombos, em entrevista à KVVU. A organização está trabalhando para rastrear os pássaros, e retirar os chapéus, mas a missão tem se mostrado difícil. Com a fama dos pombos cubois, apelidados de Kluke Norris e Kulamitijani, muitas pessoas os têm alimentado, o que dificulta a atração dos pássaros. Ilman contou à CNN, que chegou a avistá-los, e os pombos estavam com penas soltas ao redor do chapéu. É definitivamente uma preocupação, disse a cofundadora da Lofti Ops, acredita que os chapéus foram colados com um adesivo forte e trabalha para encontrá-los. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto